Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre esse produtinho aqui que é o fluido redutor de pelos da Stratos da Terra. Pra quem não conhece o fluido redutor de pelos, ele é um tratamento que diminui o crescimento e também promove afinamento gradativo dos fios. Dessa forma, a cada depilação, o pelo nasce cada vez mais fraco do que antes, podendo inclusive não nascer mais. O produto é inovador graças a dois ingredientes presentes na fórmula, que é o Nanopile Soft, que é um ativo exclusivo pra redução dos pelos, e também o Fucogel, que é uma substância que alivia a irritação e também possui efeito calmante. E o mais interessante é que esse produto é super fácil de usar, porque ele é um spray em bruma, então basta você aplicar na área desejada do corpo, espalhar bem e deixar a pele absorver. E você pode usar ele tanto nas pernas e nos braços, quanto nas axilas, na virilha e também no rosto. Os resultados, eles são visíveis em apenas 30 dias, né, usando por duas vezes ao dia, e eu usei por 60 dias pra ter, assim, uma visão real, né, da eficácia do produto. Ah, vale dizer também, né, que esse produto, ele não agride a pele, tá, ele também não traz problemas pra saúde e é vegano. Bom, e o que eu achei do produto, né, nesses 60 dias de uso aí, eu percebi, né, que os pelos, eles demoraram mais pra crescer aí no intervalo entre as depilações, né, e alguns pelinhos, inclusive, não nasceram mais. Eles passaram a nascer, assim, meio irregulares, sabe, uns sim, outros não, eu vou até colocar aí no vídeo pra vocês darem uma olhadinha, não sei se dá pra perceber muito bem, né, mas isso acontece porque o produto, ele age ali diretamente na raiz do fio, né, então ele enfraquece o folículo piloso ali onde sai o fio, então pode ser que alguns fios parem até de nascer. E como o produto já diz, né, ele é um redutor, então ele não elimina os pelos por completo, tá, mas ele diminui consideravelmente os pelos, né, e o espaçamento entre as depilações, né, além de diminuir também a irritação da pele, que foi um dos benefícios que eu mais gostei no produto. Eu, por exemplo, eu tenho muita alergia à lâmina, né, então se eu depilar usando a lâmina, minha pele fica muito irritada, muito vermelha, eu fico completamente empolada, então eu fiz esse teste exatamente pra ver o efeito calmante do produto, né, eu fiz a depilação das minhas pernas com a lâmina e apliquei o produto logo em seguida, né, pra ver o efeito dele. E, gente, é real, funciona mesmo, a irritação, assim, passou segundos depois que eu apliquei no produto, né, e eu não senti mais nenhum incômodo depois da depilação aplicando esse produto duas vezes por dia na minha pele. Se não fosse esse efeito calmante do redutor, né, eu com certeza ia estar sofrendo, gente, com a irritação na minha pele, então pelo menos eu pude ver ali, né, na prática real que ele funciona mesmo. E sobre a aplicação, como eu disse, ela é bem fácil, né, dura menos de um minutinho, então é só você borrifar, a pele ela precisa estar seca, tá, e você borrifa na área que você quer no corpo, dá umas borrifadinhas, e você massageia ali brevemente, né, só pra espalhar o produto, e deixa a pele absorver. Esse produto não causa manchas, tá, e é por isso que ele pode ser usado sem problemas no rosto, tanto pelas mulheres quanto pelos homens, inclusive na hora de se barbear. A embalagem de 120 ml, ela custa cerca de 130 reais, tá, e os produtos da Estratos da Terra, eles estão disponíveis tanto em clínicas de estética quanto pelo site da marca, que é o www.estratosdaterra.com.br Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado da resenha desse fluido redutor de pelo, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o produto ou sobre o uso, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder o que eu souber, tá, e se você curtiu o vídeo, não deixa de dar aquele joinha bacana aí embaixo, se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos, e me sigam lá no Instagram, tá, da Anne Calmo, que eu vou deixar aqui embaixo, tem sempre novidade por lá. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.